Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que você está vendo esse vídeo e de quando você estiver vendo esse vídeo. Bom, hoje eu vou falar sobre essa questão da saída do Pazuello, do ministro Pazuello, do Ministério da Saúde. Muito se veiculou sobre a doutora Ludmila Rajar, que teria dito aí que um encontro com o presidente Bolsonaro, ela resolveu não aceitar o convite para ser ministra da saúde. Olha, desculpa, desculpa o meu riso, mas só rindo mesmo. De verdade, não tem nada essa notícia. Ela não rejeitou o pedido. Por um simples motivo, por um simples fato, tão certo quanto 1 mais 1 equivalem a 2. É a lógica matemática, já que aqui nessa série de vídeos eu falo muito da lógica. Como é que a gente comprova isso? Lógica é um argumento válido, é feita, ela é preenchida por argumentação válida. Então, um argumento válido para dizer que 1 e 1 são 2, é só você pegar 2 e dividir por ele mesmo. Ou seja, vai dar 1. Isso significa que 1 mais 1 é igual a 2. Isso é um argumento de lógica. A lógica funciona assim. E aí, para dar essa conotação de que ela teria sido convidada, ela veio ao público para dizer, já que ela é contra o governo Bolsonaro, já que ela é contra o presidente Bolsonaro, já que ela é contra o tratamento precoce, dizendo abertamente na mídia, vamos dizer assim, na mídia mainstream, nos jornais impressos, tais como Folha de São Paulo, ela deu declaração de que é contra o uso de hidroxicloroquina, que isso é uma falácia e etc. O que tem de verdade nessa notícia? Ela não foi convidada. Ela foi sondada, sim. Foram expostos 3 nomes. O Marcelo Queioga, que inclusive é declaradamente o novo ministro, o doutor Paulinho e essa doutora Ludmila Rajar. Ocorre que dois não foram escolhidos. Quem foi escolhido? Marcelo Queiroga. Se um só foi escolhido, como é que ela pode não ter aceito o convite? Explica você, pensa você, qual que é a lógica por trás desse tipo de notícia? A lógica é te confundir, para que você fique contra o governo. Ah, mas por que todo mundo quer que eu fique contra o governo? É porque se esse governo der certo, ele automaticamente está reeleito. E eles não querem que esse governo seja reeleito, porque eles querem ser os próximos a estar no poder. Então eles virão com todas as falácias do mundo para dizer para você que a salvação da lavoura, a salvação da pátria, os salvadores da pátria, são os outros. É a oposição. Sempre funcionou assim e, infelizmente, tudo indica que sempre funcionará assim. Por isso que você precisa saber a verdade por trás dos fatos. Conta comigo. Se você quiser me fazer uma pergunta, eu já disse. Deixa aí nos comentários, em qualquer mídia social. Quem sabe a sua pergunta não vai ser o tema do meu próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho